De novo. Mete direito, mete direito. Eu tenho que estar em Vila... Aqui está. Está bem? Então vai diz olá à câmara, vai. O que é pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia. Vai, está a dar a gente a ver. Olha aí. Como é que tu vais Dani? Posso ir com vocês? Posso ir, vem mano. Aqui está tudo. Está tudo. Vamos lá tirar a foto, é uma maravilha. Claro, desvisa lá a câmara. O que é que tem aqui para dizer? Para dizer que vai ser muito giro. E que está a 1 grau neste momento em Fábio. É o que eu tenho a dizer. Mas daqui até a fase e meio, a falta. Quantos quilômetros? Quantos quilômetros já? Aqui até baixo? Sim. 145. E depois mais 30. Depois mais 30 até o entropamento. Mas é quase sem proteger. Muito legal. Isto é verde aqui? Sim. E se meterem o pé no chão, paga o almoço. Disse os corso. Vamos lá. Vou ou para estou aqui. Vamos lá. Bien. O seu tom é since pickedo em Fábio? Caminho de Sintiacto não é para tudo. E apaga a luz. Já está aí tudo? Já está aí tudo? E aí tudo? Ok. E aí tudo? Vamos lá. Oi malta, já estamos quase a chegar ao calado, trabalho fluvial, comer qualquer coisa e seguirmos. Vamos lá, vamos lá. Os olhos, António, é só que os olhos. Vamos lá. 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 Descer? Salto para o fim. É o caminho normal. Chegado aqui a Santarém, depois daquela subida manhosa, mas cá estamos. Agora, primeiro qualquer coisa, abastecer para mais 60 km. Ou comemos. Hora do abastecimento. Paragem em Santarém. Já comemos, estamos de barriguinha cheia. Bem cheia. E agora, até Fátima. Bora? E agora? Eu penso que assim vou gravar as vidas. Aqui beiro o cafezinho. Bom, estamos aqui à espera de um amigo nosso. Ainda vêm aí a fazer a subida porque teve a necessidade de parar. Dá boleia aos cortes e o caráter. Estão filmando. Bora Brau, se tu consegue. Estão filmando. Bora Brau, se tu consegue. Estão filmando. Bem, malta. Estamos quase a 45 km de Fátima. Caminhamos aqui pelos caminhos, nos pargarinos, está uma temperatura muito boa. Vamos lá. Bom, agora está na altura de subirmos até aos moinhos, vamos conhecer esse trilho. Aqui estamos na subida dos moinhos, esta para mim é a pior. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, está apresentado à subida dos moinhos. Vamos lá. 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 Pessoal, agora vamos sair aqui de Olhos d'água e temos mais uma subidinha à nossa espera. Não sei se conseguem ver lá ao fundo, é para ali que a malta vai, está tudo cheio da força. Olha a pernata, olha a pernata, olha a pernata. Olha a pernata, olha a pernata, olha a pernata. Olha a pernata, olha a pernata. Bora! Vamos agora para lá. Bora! Olha a pernata. Olha a pernata. Olha a pernata. Olha a pernata, olha a pernata, olha a pernata, olha a pernata. Olha a pernata, olha a pernata. Olha a pernata, olha a pernata. Olha a pernata, olha a pernata, olha a pernata. Olha a pernata, olha a pernata, olha a pernata, olha a pernata. Olha a pernata, olha a pernata, olha a pernata. Olha a pernata. Olha a pernata. Pessoal, estamos a chegar a Fátima. Faltam 4km. Fátima, cá estamos, chegámos. A gente está a agarrar a pernata. Pessoal, choram ou não? Olha a pernata. Olha a pernata. Maltinhas, já sabem então, continuem a acompanhar o canal. Subscrevam, façam like, partilhem e nós nos encontramos por aí. Um abraço, até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL